Olá pessoal que acompanha meu trabalho, o trabalho da Mãe Juliana da Padilha Nós estamos aqui nas Matas Sagradas, diretamente aonde vai ser construído o nosso Templo de Quimbanda Aqui em Mato Grosso, em homenagem ao nosso Senhor Beuzebú e o nosso Senhor Lúcifer Isso mesmo, e quero fazer um convite para você aí, dia 13 de novembro Nós vamos estar fazendo um ritual de pactuação Esse ritual acontece dia 13 de novembro, à meia-noite, nessa mata aqui sagrada Então você que quer mudar de vida, você que quer ter prosperidade Você que quer ter caminhos financeiros abertos, é o grande momento Pacto com Beuzebú e Acordo, acontece dia 13 de novembro, à meia-noite, nas Matas Sagradas Quer ter prosperidade, quer ter caminhos financeiros bons, quer ter riqueza, movimento de dinheiro na sua vida Pagar suas dívidas, comprar aquela casa dos sonhos, Beuzebú, o Senhor da Vida Financeira Ele pode te ajudar Já imaginou você com aquele carro de luxo, aquele carro do ano, aquela moto que tanto você sonha em ter? Isso mesmo, eu sou uma pessoa próspera, você que acompanha aí o meu trabalho sabe que eu sou uma pessoa próspera Sou empresária, tenho várias casas, nós temos vários templos também, tanto em Cuiabá quanto em Barra do Bugres Nós podemos ajudar você a mudar de vida Chama no WhatsApp, agende a sua participação, pacto e acordo na força do Senhor Beuzebú Nosso WhatsApp para atendimento é 659-9642-391 Eu aguardo você agendando a sua participação nesse grande ritual